Oi meus amores, tudo bom? Começando mais um vlog. Você fala, Bia, o que é isso? Onde é que você vai? Tudo de pérolas aí. E estou aqui com o Cauêzinho. E gente, estamos num carro diferente. Não, não troquei de carro. Cauê não trocou de carro. Estou com um carro da Ford, que a gente foi pro Bloggers & Trip, pra quem não acompanhou o vlog. A gente estava com esse carro, que é o Ford Focus. E a Ford deixou ele comigo até terça-feira. Hoje é sábado, então eu vou estar aqui, ó, me sentindo com esse carrão, né? O Cauê tá fazendo test drive, né? Porque eu dirigi esse carro em toda viagem. E aí, amor? Ótimo carro. Ótimo, né? O carro voa, né? Que é 2.0, gente. É sensacional esse carro. Enfim, vamos lá recapitular. Eu vou já falar, porque sempre que vocês veem eu num carro diferente, vocês falam Gente, você trocou de carro? Não. E é isso, o vlog de hoje. Estamos indo para o Experience, que é um festival de música eletrônica. Eu amo, amo, amo. Cauê ama. E a gente vai de novo e eu decidi levar... E a gente vai, pela primeira vez no Experience, né? E decidi levar vocês comigo. Pra quem curte ou pra quem tem curiosidade de saber como que é um festival de música eletrônica. Super animada. E é em Itu. Então a gente tá sentindo Itu. Então vamos comigo. Se você gosta de vlog, já dá like aqui pra mim, se inscreve no canal. E vamos conhecer esse evento, que parece ser sensacional. Eu fiz essa make, ó, com essas aplicaçõezinhas que alguém estava me zoando, falando que agora eu tenho 4 sobrancelhas, né? Ah, em festival o pessoal usa, gosta de, sabe, fazer as coisas diferentes, então a gente aproveita pra usar. É já que vai carnaval. Então é isso, partiu. Vem com a gente. Gente, agora antes da gente ir pro Experience, a gente veio aqui conhecer um steakhouse aqui em Itu. Que é aqui, ó, se é steakhouse. Então a gente vai comer alguma coisinha. E é legal porque de sábado eles abrem no horário de almoço e só fecha meia-noite. Então é bem legal. E tem, olha, gente, como é legal aqui em várias coisas. Tem opções de carnes, né, a parte de açougue. Também tem petiscos, tem almoço, pratos, sobremesas, enfim. Vou mostrar tudo pra vocês. E aí, mozinhos? E aí? Bora, bora comer? Se alimentar. É, gente, a gente tem muita coisa gostosa. Muita coisa gostosa. É isso aí que eu quero comer. E aqui fica bem no centro de Itu. Eu conheci no Instagram. Falei pro Cauê, vamos lá conhecer, amor. Que eu amei. Se você olha no Instagram, você vê aquelas comerias maravilhosas e fala, quero conhecer. Gente, adoro essas Maison Jair. E olha onde vem o suco. Suquinho do Cauê do que, amor? Abacaxi. Que bom? Não. Olha isso, olha. Eu pedi esses mini hambúrgueres, mas olha o tamanho. Eles são mini, mas eles são bem recheados. E são de vários acompanhamentos, tá vendo? Esse aqui é estabela caramelizada, esse é o shimeji, esse aqui é bacon. Esse aqui é maionese. Aqui, ó, tomate, enfim. E o do Cauê é esse aqui, ó. De picanha, hein, amor? A cara, a cara. Fizemos bem dessa paradinha, né? Deixa eu experimentar também. Prova. Gente. Nossa, demais. É muito bom, não é? Olha esse pão. Olha a carne. Deixa eu comer um, meu. Ele tá comendo. Olha, cadê o meu hamburguinho que já era? Nossa, sensacional, gente. Eu peguei esse daqui, que é o de cebola caramelizada, né? A carne maravilhosa. O pão é muito delicioso. Muito bom. Claro que eu não vou aguentar comer tudo, né? Mas eu vou levar embora pra comer depois, porque, assim, vou me arrepender se eu não levar. É muito bom, muito bom. Ele falou, manda embrulhar isso aí, que senão eu vou comer tudo. E ele já comeu, gente. Eu comi três aqui, ó. Comi três. E você dando uma... Não, a gente dividiu. Você tava pegando um tequinho do pão aqui, ó. Ai, cão. E eu esganado, ele já comeu hamburgão. Olha isso, essa torta de maçã. Pedimos uma só e ainda bem, porque aqui tudo é muito bem servido, né, Tori? É de tu. Nossa, é de tu, real, de tu. E é uma torta de maçã exclusiva, que é produção deles. Então só tem aqui, gente. E olha que coisa mais linda. Gente, vocês não estão entendendo o que é essa torta de maçã. Nossa, isso é sorvete, né? Isso aqui, ó, são maçãs, pedaços de maçã e tem sorvete de creme. Amor, fala. Delicioso, sério. Muito bom, né? Chegando aqui, gente, olha esse céu pra nos recepcionar. Olha isso, amor, olha isso esse céu. Surreal, surreal. Estamos chegando agora e tá frio aqui, gente. Meu Deus do céu, tem que dançar muito pra se aquecer. Nossa, que céu maravilhoso é esse? Bora começar. Bora começar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, meus amores Um novo dia E pós-festival nós estamos como? Em pleno domingo, que é aquele dia da preguiça Acabada Agora são 4 horas da tarde Eu acordei, era 1 e pouquinho O Cauê ainda está dormindo, gente Porque, sério, a gente ficou lá no festival Até as 5 e pouquinho da manhã Tava já clareando Já era 6 horas Já tava clareando, gente E assim, de lá de Itu até São Paulo é 1 hora e meia Então a gente tava tipo Não, agora cansamos, a gente chegou lá Era tipo, menos de 8 horas da noite Mas foi sensacional, gente Sério Eu queria filmar tudo pra vocês Eu queria dividir tudo com vocês Eu queria que vocês estivessem lá Pra sentir o quão bom foi Sério, foi uma energia sensacional O espaço tava, assim, pra não falar palavras, né O palavrão Tava sensacional, gente E eu amo música eletrônica Eu adoro Assim, é um momento que eu me sinto assim Nossa, gente, sabe Curtindo muito Tô livre Tô feliz Tô, sei lá A gente esquece da rotina Do trabalho e tudo Então eu curti muito Estou até sem voz pra vocês repararem E agora que a pessoa vai almoçar Então vamos comer Porque saco vazio não parece Aqui é meu almocinho É franguinho Purê de abóbora E arroz integral Com vários misturadinhos Tem arroz negro, enfim Não sou eu quem faço minha comida, gente Vocês sempre me perguntam Mas é a C Que faz pra mim A C Trabalha aqui em casa E ela que faz pra mim as comidinhas, né Tudo bonitinho Não é desafio Não ainda Não estamos no No foco E vai Vocês viram que ontem Eu já fiquei bonito Mas eu já tô aqui Comendo bonitinho, né Porque, gente Eu prefiro comer saudável Do que não comer saudável Tipo isso Tá bom o cheiro da comida Pelo jeito, né, Léo? Você quer o quê? O que você quer? Ai, olha a bagunça Da mesa de jantar, né Cheio de recebidos, né Esse aqui eu mostrei no Instagram Então não vou mostrar Vou mostrar essa aqui Recebidos Express no vlog Que vocês amaram Que eu mostrei E vou pegar mais uma ali E vou mostrar Fez essa caixinha da Biore E, gente Eu fui convidada pra ir num evento Mas, infelizmente, eu não pude ir Era o evento Que a Biore chegou ao Brasil E a Biore é uma marca, gente De produtinhos maravilhosos Que até então não tinha aqui Eu nunca testei nenhum produtinho da Biore Mas eu sempre ouvi falar muito bem Então eles me mandaram A nova geração de demaquilantes Olha que legal Que pode ser usada no chuveiro É que eu provavelmente não vou usar maquiagem hoje Senão eu já testava E mostrava pra vocês E esse aqui São os lenços de algodão demaquilantes Olha que legal, gente E ó Aqui parece que remove a máscara mais potente do mundo Diz que é pra colocar o lenço sobre os olhos fechados Por 5 a 6 segundos E depois você tira E tem a remoção completa Gente, eu quero testar isso Quero testar isso e contar pra vocês Porque demaquilante bom é o que a gente precisa Muito obrigada, Biore Próxima caixona, gente É de Colgate Olha isso 30 segundos para mais saúde bucal Colgate total 12 com novos enxaguantes Ai, adoro, gente E dentro vieram várias coisinhas Vamos tirar tudo pra gente ver E uma necessária Super novidade, então, de Colgate Enxaguantes bucais Olha que legal Da linha Colgate total 12 E aí veio a pasta Colgate total 12 Veio fio dental Kit completo Minha dentista vai amar E veio essa escova de dente Ai, que linda, gente Olha que... Nossa Essa squeeze personalizada E aqui veio essa toalhinha Olha, pra malhar Levar minha squeeze e minha toalhinha, gente Tudo tá me incentivando a voltar pro diário da dieta Firme e forte, desafio, ó Muito obrigada, Colgate Eu amei Tá tomando ventinho Tá tomando ventinho Olha isso, gente Ele adora tomar esse ventinho e eu sozinho Né, Dudu? Tá tomando vento, filho? Olha, gente Nem liga Fazer a gente caça, gente Isso aqui é mala De viagem De shopping Tudo mala cheia de coisa Isso aqui é mala de seção de pox E cachorrada brincando, né? Pra variar Curiosas pessoas Então eu vou guardar tudo isso aqui, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso, meus amores Agora eu vou finalizar esse vlog desse dia Não tenho o que fazer Estou arrumando coisas pra fazer E eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar o festival Acompanhar nosso final de semana Nosso domingo off, né? E assim, gente Eu quando tenho o que fazer Eu tô arrumando E se você gostou do vídeo Que se dá bastante like aqui pra mim Se inscreva no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E se você gosta de vlog Dá muito like Comenta aqui embaixo Que eu trago mais pra vocês Tá bom? E também me conta Qual tipo de vídeo Vocês querem ver aqui no canal, gente Eu preciso muito saber O que vocês querem ver É super importante Que daí eu trago nos próximos Tá bom? Beijo, beijo, beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau